Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo estava presente no edifício aguardando que o debate anterior se concluísse, o que sucedeu de forma mais expedita do que previsto. Este debate sobre o relatório Anual de Segurança Interna decorre, pelas circunstâncias do ano muito singular que vivemos, num tempo diferente. Sabemos que é a obrigação do Governo apresentar este relatório até ao final do mês de março. A pandemia determinou que, em acordo com a Assembleia da República, este prazo fosse diferido para o final de junho. O relatório foi apresentado no final de junho e está a ser discutido já no final de outubro de forma diferente daquilo que é habitual. E por isso é neste contexto também que este debate se verifica. Este debate confirma um ano de 2019 em que Portugal consolidou a sua posição como um dos países mais seguros e pacíficos do mundo. Pelo segundo ano, Portugal foi considerado o terceiro país mais seguro do mundo. E isso deve-se muito ao trabalho dos homens e mulheres que servem em Portugal nas Forças de Segurança. 2019 foi o segundo ano com valores mais baixos de sempre, quer de criminalidade geral, quer de criminalidade violenta e grave. E se quisermos mesmo numa visão de mais longo prazo, os anos da anterior legislatura, entre 2016 e 2019, foram os quatro anos com menores indicadores de registro de práticas criminais, desde que existe relatório anual de segurança interna. Significa isto que tudo está bem? Não. Temos fatores que naturalmente seguimos. O crescimento da violência doméstica reportada e que é uma prioridade que determina respostas por parte do Governo. O aumento de fenómenos de burla informática, a atenção relativamente a fenómenos como a prática de crimes, também por via informática e que estão associados ao bullying e a novos fenómenos de criminalidade envolvendo jovens. Fenómenos de radicalização, de xenofobia, de racismo que são absolutamente intoleráveis. Permitam-me, aliás, exatamente porque fazemos este debate já no final do ano de 2020, que lhes dei alguns indicadores daquilo que são os resultados preliminares relativamente aos primeiros nove meses já de 2020. Em 2020, esta circunstância especial que vivemos contribui para uma redução da criminalidade geral em cerca de 10% até ao final de setembro, uma redução da criminalidade violenta e grave em 11,4%, mas novamente indicadores como o crescimento significativo das burlas informáticas, o crescimento dos fenómenos online, determinaram o fenómenos como a condução sem habilitação legal. Por outro lado, redução significativa de fenómenos como o furto em residência, uma tendência de ligeira redução da violência doméstica, uma redução muito significativa dos crimes de incêndio florestal. Um policiamento de proximidade, o reporte da violência doméstica doméstica nas primeiras 72 horas com critérios uniformizados, o combate ao incêndio rural ou incêndio florestal. A preocupação com a segurança de proximidade são prioridades num esforço que é de toda a sociedade portuguesa, mas em que muito vemos a quem serve Portugal nas forças e serviços de segurança, consolidando o nosso país com a imagem de um dos países mais seguros e pacíficos do mundo. Toma!